Hoje, sexta-feira, o comércio aqui em Limeira fica aberto até às 10 horas da noite. O horário especial faz parte da programação em torno da segunda melhor data do ano para os lojistas, que é o Dia das Mães. A intenção do Sindicato do Comércio, ao ampliar o horário de atendimento, é oferecer mais tempo e comodidade aos consumidores que vão fazer as compras. Segundo o Cicomércio, os lojistas estão otimistas em relação às vendas e devem competir nos preços dos produtos. As vitrines já foram preparadas, estão decoradas para homenagear as mães. E atenção porque quem gastar pode ganhar também. Ao comprar nas lojas associadas ao sindicato e também à Associação do Comércio e Indústria de Limeira, os consumidores podem concorrer a vales compras. Amanhã, sábado, as lojas atendem até às 6 horas da tarde. Gustavo Nolasco, para o Jornal da Cidade.